E tem flagrante de imprudência, hein? Tô chegando aí com a informação agora, recebendo. Imagens mostram um homem pulando no Rio Paraíba do Sul em Campos. Ai, ai, Endorlani, cadê você? Ontem foram dois tomando banho. E agora mais um. Olha isso, Endorlani. O que foi que aconteceu hoje? Pois é, Ana Paula, esse flagrante foi feito bem no centro de Campos, ali próximo ao terminal rodoviário. A gente tem as imagens que mostram que esse jovem, ele sobe na laje do banheiro público, pula na direção do Rio Paraíba do Sul. As imagens foram feitas na tarde dessa quarta-feira. Muitas pessoas, Ana Paula, acabam aproveitando esse momento de cheia do Rio Paraíba do Sul pra fazer esse tipo de ação que é um perigo, né? Vale a gente ressaltar que o Rio Paraíba do Sul atingiu a cota de 10 metros e 27 centímetros, né? Então, tá tendo uma média de 2 centímetros por hora de elevação em função das chuvas registradas em diferentes pontos, né? Que acabam influenciando essa parte hídrica do Rio Paraíba do Sul. E a gente fez esse alerta ontem, Ana Paula, que é importante destacar de novo. Até o próprio Corpo de Bombeiros faz esse alerta também pra que as pessoas não tomem esse tipo de atitude. O Rio Paraíba tá muito cheia, a correnteza tá muito forte. Você tá colocando em risco a sua vida fazendo uma atitude como essa, Ana Paula. É, aí eu tô aqui pensando, né? A gente ontem chamou atenção, aí agora vem outro cidadão e acha lindo. E alguém filma, alguém registra. E a gente agora tá compartilhando também. O que será que vem aí pela frente, hein? Será que o município vai começar a ter que criar alguma estratégia pra ficar de olho nessa situação? Eu não sei. Só que isso aí não é parque de diversão. A gente tá passando por um momento super delicado. E se essa pessoa, esse rapaz aí que se jogou dessa forma, batesse a cabeça em algum lugar, né? Ficar, morrer... Bom, já tô até pensando no pior, mas infelizmente é o que pode acontecer. Se afogasse aí nesse trecho. Cadê a família? Cadê os pais desse rapaz do Orlando Inglês Portes? A gente tem que aproveitar aí e deixar aí. Cadê os pais, hein? Sozinho não é no mundo. Não deve ser. Não acredito que esteja sozinho. Mas de uma irresponsabilidade tamanha. Vida, Orlani. Ana Paula, a gente vê que muitos são jovens, né? Adolescentes, às vezes. Ou pessoas até muito novas. Mas, assim, é importante a gente destacar que às vezes o pai e a mãe nem sabem onde essa criança tá andando, onde esse adolescente tá andando. Período também de férias escolares, né? O horário que poderia estar na escola acaba fazendo isso. Geralmente também, Ana Paula, acontece muito de juntar os grupinhos. Os grupinhos começam a tomar banho. A gente tem o caso do Rio Paraíba do Sul também, mas tem outros rios na região. O próprio Rio Muriel, o próprio Rio Pomba também. Em todos esses locais, a gente tem que ter cuidado. Evitar tomar banho de rio nessa época do ano. Porque tem essa questão da profundidade, Ana Paula, que tá muito grande. E também a correnteza. Qualquer deslize pode ser fatal. A gente pode chamar a atenção aí de quem, hein? Dos agentes. Será que a gente pode ter alguma fiscalização nesse período agora? Porque ontem, a Dorrani flagrou dois rapazes tomando banho. Hoje a gente tá vendo o cidadão pulando ali. Então, assim, será que a gente não pode pedir aí um reforço da fiscalização? Começar a deixar o pessoal ali andando? Os nossos agentes? Eu não sei. Não sei quem poderia, Dorrani. Tô aqui pensando alto aqui agora, sabe? Mas alguém tem que ajudar. Alguém tem que ajudar algum fiscal? Alguém da fiscalização aqui? Da postura? Será? Hein, Dorrani? Eu também não sei, Ana Paula, qual órgão, né? Pode atuar diretamente dessa forma, mas também vale muito do bom senso da pessoa, né? Ver que o Rio tá numa situação como essa, evitar até mesmo uma situação constrangedora. Mas, Dorrani, eu tô aqui falando, né? Até se a nossa produção puder ajudar, isso tá surgindo aqui agora. Por quê? Porque a preocupação já é grande. Ontem, Dorrani flagrou, né? Dois rapazes. Eu peço até desculpa por não ter essa informação aqui agora, o nosso jornalismo também, porque eu sei que a gente pode correr atrás. Mas agora eu tô pensando aqui, sabe, Dorrani? Será que a gente não pode ter alguma fiscalização ali? Porque do jeito que tá, tá começando a se espalhar. E tem que dar logo um corte, pra não deixar isso aí, ó, crescer. Te agradeço, viu, Dorrani? Valeu mesmo pela informação. E vamos ver, de repente, né, se a gente conseguir essa informação, quem pode? Se alguma secretaria, alguém pode disponibilizar, não sei. É algo que tá surgindo aqui agora. Mais uma vez, eu peço desculpa aí por não ter essa informação aqui, mas se a gente conseguir essa ajuda aqui, eu falo aqui no nosso Balanço Geral, tá bom? E aí, eu falo aqui, 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 eu falo aqui. Tchau.